O soninho da tarde que existia nas escolas infantis, eu peguei o soninho da tarde, em algumas outras escolas ainda tem, mas o soninho da tarde foi tirado, foi substituído por aula de inglês, aula de canto, aula de não sei o que, e tiraram justamente a necessidade e a possibilidade da criança se ouvir, o sistema cognitivo das crianças está totalmente alterado por causa disso, e as escolas acham que fazer mini executivos é muito legal, se nem os executivos estão aguentando, você imagina os mini executivos, aí depois acontece o que acontece, eu brinco que o que acontece hoje, o meu objetivo principal, inclusive quando eu peguei a equação para transformá-la numa plataforma online aberta para todo mundo, é que em quatro paredes eu consigo ouvir e ter revelações justamente dessas condições inapropriadas de vida que as pessoas têm, desde a sua infância. As pessoas não imaginam o que grandes líderes, CEOs, eles também passam, e por que eles chegaram naquele estado emocional, naquele estado comportamental? Tem uma história, todo mundo tem uma história, é por isso que eu falo sempre, é importante, a pausa é importante, compreender a necessidade do outro é extremamente importante, essa é a ideia, uma pessoa que queira levar uma mudança para o seu ambiente, ele está criando uma causa e um movimento, e ele precisa liderar esse movimento, seja um movimento familiar, um movimento profissional, um movimento individual, ele tem que liderar, ele tem que liderar uma ideia, uma causa, então é muito importante a gente se colocar de volta na nossa história. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto